Bom dia, bom dia, meu povo. Acabo de chegar numa caminhadazinha básica de bike para baixar as calorias. Caminhada essa aqui foi de cerca de 10 quilômetros na RN, em São Leicolidó. Espero aí que alguém do grupo aí faça também umas pedaladazinhas que a gente possa se encontrar nas vias públicas do Rio Grande do Norte. Essa é a minha magrela. Show de bola. Muito boa. Estou conseguindo perder um pesozinho para ficar mais ou menos em forma. Não vai ser uma forma de... Valeu, grupo!